Olá! Hoje eu vou fazer um ponto caveira em crochê, tá? Vou estar utilizando essa lãzinha aqui, que é 100% poliéster, tá? Tem 70 gramas, 165 metros, e deixa eu ver aqui... Onde está? Acho que aqui embaixo. Tex 424, tá? Vai com agulha de 3 a 4 milímetros. Eu vou estar utilizando essa agulha de número 7 de 4 milímetros, tá? Então, aqui eu vou começar fazendo o múltiplo de 32 mais 23, tá? Então, é só você fazer 32 mais 32, e assim por diante. Depois, você coloca mais 23 correntinhas extras. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correntinhas. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sétimo, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. é uma correntinha pulo um aqui eu vou repetir um ponto alto oi oi três oi quatro 15 16 bom então agora é só repetir e daqui em diante tá então um dois três quatro cinco seis é um dois três quatro cinco seis aqui no sétimo é um ponto alto ou um ponto baixo desculpa é um dois três quatro cinco seis bom então aqui um dois três quatro cinco seis aqui no sétimo é um ponto alto oi três quatro o que no último 15 tá então se você quiser repetir só repetir aqui ó tá aqui até aqui depois repete novamente daqui até aqui e aqui até aqui tá bom então agora a carreira 21 duas três o virar então aqui no ponto seguinte eu vou pegar em redevo portais e aqui no seguinte um ponto alto oi oi três oi 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 três aqui no ponto baixo um ponto alto bom então aqui eu vou repetir três pontos altos é uma duas três correntinhas então aqui é um ponto alto oi oi e três aqui no seguinte é um ponto alto em relevo aqui no seguinte um ponto alto em relevo oi e aqui no seguinte um ponto alto oi 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 é uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto é uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto faço uma correntinha então eu pulo um aqui aqui no seguinte um ponto alto em relevo uma e aqui no seguinte dois aqui é só repetir três pontos altos os dois oi e três e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui então é só repetir daqui em diante tá bom então aqui no final a fazer aqui um ponto alto em relevo por trás e aqui eu vou pegar assim também importasse tá e que eu faço um ponto alto uma duas três correntinhas vou virar então aqui um ponto alto em relevo pela frente aí eu faço os três pontos altos normais 2 e 3 é uma correntinha aqui eu vou pular uma correntinha por vir aqui no seguinte é um ponto alto e aqui no seguinte na correntinha é um ponto alto e aqui nesse primeiro ponto um ponto alto eu faço uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto é uma correntinha pulo um no seguinte um é um ponto alto é uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto então aqui na correntinha um ponto alto e aqui na correntinha seguinte um ponto alto eu faço uma correntinha agora eu vou fazer essa parte e então aqui eu vou fazer os três pontos altos normais e aqui dois pontos altos em relevo pela frente um ponto alto e aqui na correntinha um ponto alto e tá uma correntinha aqui no espaço um ponto alto 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 e aqui eu vou fazer os dois pontos altos em relevo e os três pontos altos normais e aqui e aí e tá assim bom então agora é só repetir tá daqui em diante o ok então começa com uma correntinha tá aqui ó começa uma correntinha pula um no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto aí faz essa parte aí os três pontos faz a correntinha faz os seis pontos e tá e aqui faz assim ok então nessa parte aqui sempre vai ser dessa forma ele vai intercalando tá uma vez com seis pontos outra vez eu vou ficar com cinco uma vez eu vou ficar com seis uma vez eu vou ficar com cinco ok bom então aqui para terminar um ponto alto em relevo é a mesma coisa tá quando tiver é por trás eu pego por trás quando tiver pela frente pega pela frente e então aqui eu faço três correntinhas e vou fazer a carreira quatro aqui tá então aqui um um ponto alto em relevo e os três pontos e normais E aí E aí E aí é uma duas três correntinhas então aqui eu vou pular um dois três aqui no quarto um ponto alto e aqui no espaço dois e três e quatro e cinco e aí e aí eu venho aqui e vou fazer essa parte do meio três pontos altos e aí e aqui um ponto alto em relevo e aqui novamente mais um ponto alto em relevo e aí e aí e e aí um ponto alto em relevo E aí eu pulo e se ponto vem aqui no seguinte ó tá bom então é escolher vai ficar assim com os cinco pontos E aí o que eu pulo um aqui no seguinte o ponto alto em relevo e no seguinte o ponto alto em relevo e aqui os três pontos agora é só repetir tá tudo de novo bom então você vai repetir daqui e em diante tá aqui em diante bom então agora eu vou fazer a carreira 5 então aqui três correntinhas vou virar vou fazer aqui o ponto alto em relevo E aí e aqui no seguinte um ponto alto é uma duas três correntinhas bom então agora eu vou vir aqui nesse espaço tá então aqui eu pulo uma correntinha aqui na correntinha seguinte é um ponto alto aqui na correntinha seguinte 2 3 4 e 5 é uma correntinha polo um aqui um ponto alto 1 2 1 3 1 4 5 é uma duas três correntinhas então aqui eu vou pular 12 aqui no terceiro aqui no terceiro um ponto alto e aqui no seguinte o ponto alto em relevo e aqui na correntinha um ponto alto uma correntinha é um ponto alto uma correntinha um ponto alto e aqui na correntinha um ponto alto e aqui um ponto alto aqui tá bom então aqui eu vou repetir ó dois pontos altos em relevo e aqui no seguinte um ponto alto aí eu faço as três correntinhas tá aqui eu pulo uma correntinha aqui na correntinha seguinte e é só fazer é só fazer é a mesma coisa que eu fiz aqui tá então é só repetir daqui e em diante é assim então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui um ponto alto e em relevo por trás e aqui e aqui no ponto seguinte é um ponto alto e aqui na correntinha seguinte e aqui no ponto seguinte é uma duas três eu vou pular um dois aqui no terceiro e um dois três três quatro tá um dois três aqui no quarto é um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto um dois três 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 correntinhas um dois três aqui no quarto é um ponto alto aqui na correntinha um dois o três é uma correntinha aqui um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha um ponto alto tá e aqui no seguinte um ponto alto em relevo e aqui novamente um ponto alto em relevo e aqui novamente um ponto alto em relevo e aí e aqui no seguinte um ponto alto é um ponto alto e então agora é só repetir a mesma coisa tá ó ó ó ó ó ó ok vocês vão repetir é daqui em diante Então, aqui, três correntinhas, um ponto alto em relevo, e aqui na seguinte, um ponto alto em relevo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, dois, e três. Aqui, um ponto baixo, dois, e três. Aqui, no ponto alto, vou fazer o ponto alto. Um, dois, e três. Aqui, no ponto, na correntinha, eu faço um ponto baixo, tá? Três pontos baixos. Aqui, novamente, três pontos altos. E aí, eu faço uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto, ponto alto em relevo. Aqui, no espaço, um ponto alto. Então, aqui é só fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Tá? Assim. Então, aqui, vou fazer o ponto alto em relevo, aqui no seguinte. Aqui, no seguinte. Tá? E mais um aqui. Ficando assim com quatro. Quatro. Tá? Bom, então, agora é só repetir novamente, ok? Então, aqui, uma correntinha, aqui eu fiz alguma coisa errada. Aparei. Aqui, um ponto alto, ponto alto em relevo, agora tá certo. Ponto alto em relevo, e aqui é o ponto alto. Assim. Agora tá certo, tá? E agora é só repetir uma correntinha. Aí eu faço onde é o ponto alto, faço ponto alto. Aqui nas correntinhas, ponto baixo. A mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, é só repetir daqui em diante. Ok? Bom, aqui eu já adiantei, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha. Aí eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze. Quatorze. E quinze. Tá? Quinze pontos altos. Agora eu faço uma correntinha. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto em relevo, e um ponto alto em relevo. Eu faço uma correntinha, pulo um. Aqui é só fazer essa parte aqui, tá? Então, é só repetir... Dessa correntinha em diante, tá? Depois que você fizer aqui. Tá bom? Vai ficar assim. Então, essa carreira que eu vou fazer agora, tá? A carreira 9, ela é igual a carreira 8, tá? Então, aqui faço uma correntinha e vou repetir um ponto alto pra cada ponto, tá? E eu vou fazer até aqui, ok? Aí daqui eu vou fazer uma correntinha, aqui eu vou fazer quatro pontos. Uma, duas, três e aqui quatro, tá? Aí aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha, ok? Então, é só repetir essa carreira aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, ficou assim. Tá? Agora aqui, eu já adiantei os três pontos, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu vou pular um, dois, três, aqui no quarto. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, e aqui mais um, tá? Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, e aqui mais um, tá? 11 pontos. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Aí eu vou pular um, dois, três. Um, dois, aqui, fazer um ponto alto, eu faço os dois pontos altos em relevo. Um, um e dois. Uma correntinha, pulo um, aqui, é só fazer o ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, ok? Então, agora, é só voltar a primeira carreira, tá? Vou repetir aqui. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Um, aqui, um ponto alto em relevo, aqui, no seguinte, um ponto alto, aqui na correntinha, e aqui na correntinha seguinte. Agora, eu vou fazer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, aqui, ó, fica fácil, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto. Um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto, um ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no ponto, na correntinha, pulo um aqui no seguinte. Então, aqui, mais um ponto alto na correntinha. Aqui, mais um ponto alto, aí, eu faço dois pontos altos em relevo. E aqui, mais um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo uma correntinha, um ponto alto, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira em diante, tá bom? Então, olha só como ficou as caveirinhas. Bem bonitinho, né? Olha só, uma gracinha. Aqui, assim, dá pra ver melhor, ó. Eu gostei bastante. Olha só. E aqui, fica em relevo, tá? Aqui, fica em relevo, ó. Ok? Tanto aqui, nessa parte, aqui também. Tá? Parte de trás, fica assim. Tá bom? Parte da frente, assim. É legal também, se, caso, fazer o contorno, eu acho que ficaria legal fazer o contorno, sabe? Na caveirinha. Né? Tipo, bordando. Ficaria bonitinho também, tá? Aí, vocês podem fazer tapetes, que eu acho legal, caveirinhas, né? Ficaria bem bonitinho, né? Bom, enfim, dá pra fazer bastante coisa, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau. Tchau. Obrigado.